Olá pessoal, sejam muito bem vindos a mais um Um episódio do GTA V Estamos aqui com o Michael Com este carro que já estou de querer comido Este fatinho azulinho bebé Todo pimpão E vamos lá fazer aqui uma missão Cá está, estamos no FBI Ou no FIBO como eles dizem aqui no game Estamos no FIBO O que temos para aqui? Hum Ora, vá até Dave E vamos lá todos Pimpões Estamos podendo Cá está Lá está o Dave Mais uns amiguitos É legal, você não me disse que estávamos a casar Desculpa pessoal Esta barra e meu amigo é minha Brilhante Steve Haynes amigo, mas você provavelmente já sabia Desculpa, sua nametagem deve ter falado Coda Eu amo isso Eu tenho que lembrar para escrever isso E para chutar você em sua cabeça, você amigável Andres Você está fazendo notas? Essa coisa? Pure mágica Eu deveria colocar isso em meu show Você viu meu show? Você quer se vestir como um vendedor So Um Então Deve ser feito com nosso amigo Mr. K Um prazer Eu amo ajudar a nossa governadora a nascimento Especialmente com a si Mas você fez uma errada Eu não sei, Cupcake Por que você deixe sua voz abaixo antes de eu fechar sua pílula de venta? A brincadeira agora, amigo. Você vai mostrar a mim e a minha equipe algum respeito. Talvez você possa definir a equipe para mim. É isso apenas os três de vocês? Ou o maior FIB? Ou o todo o governo? Porque eu estou tentado a argumentar que agora... Nós não temos mostrado muitos dos seus colegas um grande respeito. E por que você começar com mim, genius? Você tem isso, pal. Nós recebemos a informação de que eles estão mantendo o Sr. K no local de agência. Eu só falo com esse cara. A agência está subindo para perguntar por causa da sua antica moronica na oficina. Nós precisamos ele sair daqui antes de que ele blabasse. Eu fiz o que o agente Norton disse. Então eu acho que você está se envolvendo com um agente morto, que o agente morto foi o seu primeiro erro. Você é meu garoto agora, amigo. Minha carreira depende disso. E isso é muito importante para mim. Então, sendo que nós somos todos garotos agora, isso faz isso importante para você. Você vai sair daqui. Vê? Aqui você está, Dave. Você não pode ensinar um jovem com trechos. Vamos lá. Vamos entrar então no carro do Dave. Cá está. A nossa missão. Vamos aqui com o Dave Manel. Bora lá. Ok. Estou a ver o gel do carro. O carro raselinho até quando vim não é bem como o Mufatito. Nós todos gostamos de nosso governo aberto. São uma peça afirmada nestes gajos, pá. Quebrões do FBI, pá. Ei, eu vou usar o papo. Você está maluco? Como é que é? Boa noite. Jesus! Que mau humor que estes gajos têm. Bem, vou correndo e ir pelos vistos. Vamos então levar este caramelo a 2.5 km de distância. Uou! Comece bem. Eu preciso de que façam algumas chamas. Vem algumas pessoas a partir. O primeiro cara é Franklin Clinton. Ei, eu não sei o que. Vamos fixar o meu carro. Eu vou enviar alguns g-men para sua casa. Ok. 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 Não, é para baixo. Oito é que está o Franklin. Michael. Este não é o melhor momento. Estou meio ocupado. Ei, desculpe sobre isso. Sabe aquela coisa que falamos antes? Está acontecendo. Eu preciso de que vim para um lado de El Rancho. Não longe de onde nos conhecemos. Ok. Isso é legal. Estou em L.S. Vamos então ao Franklin. Toma. Você sabe quanto é carcass? Você é louco. Eu não lhe chamo. Eu pensei que você poderia dizer isso. Então, nós tivemos um descanso. Temos um descanso. Temos um descanso, Dave. Temos um descanso. Não se preocupe sobre o plano, ok? Temos o Sr. K. E o Sr. K. E o Sr. K. E o Sr. K. E o Sr. K. O Sr. K. Nosso foi um descanso. Nós lhe disse que, com certeza, ele é um descanso. Ele não tem um descanso. Uma感謝ada pela situação. Está perto da curva para a esquerda que vai ser agora aqui. Trava o mão. Trava o mão e curva para a esquerda que vai ser agora. Espetáculo. Maravilhoso. Curva para a direita agora. E agora, uou, espetáculo! E chegámos então ao nosso destino Mas você deve manter um pouco de profil Sim, acho que eu vou, até lá Temos o trêver E o grande Franklin Não é você! Ei, T! Certo com a fã política política Franklin Bom, você deve tirar o trêvelo Verdade, estou bem, não é Bill O que? O que? O que? Estou detectando algum tipo de filho que eu nunca tive? Fã aqui, Mikey? Ei, escutem Se você quiser mudar algum tipo de pai Você pode fazer muito melhor do que esse fã O que? Esse cara vai comer seus filhos Como eu disse, Franklin Derangido Sim, e o melhor amigo Exatamente Esse é o Trevor, meu melhor amigo Esse é o Franklin O filho que eu sempre quis Ok, galera Escute, essa é a peça Eu vou fazer todo o peso pesado nesse trabalho Ok? Trevor, o que eu preciso de você fazer É voar-me para o target Franklin, você vai me cobrir de fora da rua Nós vamos fazer esses fãs felizes E vamos sair de fora de tudo Entendido? Entendido Ok? E nós fazemos isso E eles nos ajudam a trazer o Brad Sim Nós vamos falar sobre o Brad depois Ok? Eu tenho uma mudança Eu vou pegar uma cabeça Gostei de te conhecer, amigo Sim, tudo bem Nice Finalmente os três juntos Vamos dar a ver com quem nós vamos jogar O governo gimpi ao final Ah, pegue-me Vamos lá Que nice Que fatiota muito nice Que que o grande Michael tem Ok, vamos fazer isso Que legal Vamos lá Vamos para o helicóptero Precisamos ir para o helicóptero Somos nós a conduzir? Que bonito Vou que conduzo isto Que legal Que legal Que legal Parece simples Estou quase a apanhar o jeito Vamos ver se consigo olhar de errado O pilotado até aqui está mais ou menos Vamos passar aqui ao lado destas torres Ai 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 Ora, é lá em cima Está bem, é lá em cima Amigo É onde tu quiseres Calma Isto é fácil chaval Isto não é fácil Pronto, e vou eu Siga para vindo Uhuuu Hehehe Que louco Uhuuu Está brutalíssimo Até agora a melhor missão aqui do GTA Muito nice Estou adorar Espetáculo Agora Uhuuu Uhuuu Agora eu vou ter esta coisa tão longe do teu ass Os seus tonsils estarão jogando shadow Você acha que não podemos fazer isso? Podemos, está nas nossas guia-linhas Eu não sei o que você está falando Eu instalo Um equipamento de cinema Não é sobrevivente Obvi-se para o outro Xin Não, 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 não Que acharias é fudida Que Dentro, não, não É, Deus O que é isso? O que é isso? Não se mexam, se não vai ver o que queresas. Agora vamos alternar para o Franklin. Como é que eu faço isso? Andar cá Franklin. Desculpe a arma! Desculpe a arma! Desculpe a arma! Nós não temos a arma! Desculpe! Ah, pera, pera. Supostamente devia ser assim. Exatamente. Isto é o Franklin que eu sou o Sniper. Toma, já fostes! Tu! Já fostes! 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 Tchau! Há mais! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não vejo mais ninguém, mas parece que não está com verdade. Não. Está limpo. Está mais um, pá. Está aqui disparado. Está aqui disparado. Foi! Isto é inacessível. Ah! O que está acontecendo? Está aqui disparado. Não, 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 não! Não, não, não! Relaxa! Ei! Por que estamos apenas se arrumando? Não vou deixar aqui. Não vou deixar aqui até você chegar aqui. Então, vá em frente! Ei, este cara me deu uma coisa. Não! Você viu alguém? Eu não sei! Não, não! 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 Vamos lá! Por que eu? Por que eu? Por que eu? Ei, este carro vai ser fome. Não, não, não. Não! Não, não! 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 Ei, estou claro sobre você! Boa palavra! O que mais? O que mais? Não vejo ninguém Olha se foram Ui estamos de longe para ir não certo Estás parvo Estás parvo Então vamos aqui para o Para o Trevor Uhuuu É para isto Ai já estou mesmo atrás de mim Jesus Uou Estás parvo Sente de volta e aproveite o passeio O que é isso? O que é que está acontecendo? Coitola Pisa-me abon innocent Vamos... O que é isso? 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 Tudo... Boa perguntas, saiba para o seu mundo Isto é o tipo de ator que estávamos procurando, rapaz? Clique a seus olhos! Eu vou te dizer quando está acabado! Estão se abençando! Alguém! Estão se abençando! Entenda-se, comandante! Vem para a frente! Isto pode ser o momento para fazer o seu ator! Vamos falar em breve! Quem são vocês? Isto não importa nada! Oh Franklin! Vamos ver isto para o objetivo! Estou quase no objetivo! Estou quase no objetivo! Ei! Estão se abençando! Tenho amigos com o bureau! Eles vão explicar tudo! Ei! A minha volta! Outra vez! Ao sítio onde partimos! Vamos ver se consigo... Aterrar aqui! Isto é muito difícil! Isto é muito difícil! Parece fácil! Ora, acho que está mais ou menos aterrado! Mas consegui a missão cobrida! Não... Não! 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 E lá vi. Um grande trabalho rapazes. Muito fixe. Calminho, nem precisas tu. Olha, o Michael já mudou de fatiota. Já está todo pipi. Parece um bom filho. Michael, olha isso. Nova cidade, novo sete de problemas. Mas os idiotas, eles ficam o mesmo. Sim, eu acho. Tudo bem, Trevor. Até mais. E subscrevam também o canal. Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais. E procurem-me também no Facebook e no Twitter. Daqui CCCobi. Over and out. Fui. 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 Fui.